Jesus, a anunciação da ressurreição. Esse foi o tema da ensinação apresentada por alunos do Colégio Oliveira Barros na tarde desta quarta-feira. Os pais estavam presentes nesse evento que aconteceu em frente à escola. Com a apresentação ao ar livre, os alunos que participaram da ensinação buscaram ser mais próximos possíveis da história real. E quem esteve presente também se emocionou com tudo que foi apresentado. Utilizando animais, objetos de palha e de barro que pudessem retratar a época, a organização trabalhou em peso para que cada detalhe não passasse despercebido. A professora Sandra Santos, que esteve à frente da organização, diz que o objetivo principal da apresentação é mostrar a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi bem esclarecido para eles que o objetivo principal era agradar a Deus. E não agradar os professores, coordenadores ou a escola. O objetivo principal, o nosso intuito principal é fazer com que eles entendam que a Páscoa é o símbolo principal, é Jesus Cristo. Foi quanto tempo de ensaio para chegar a esse resultado? Dois meses de ensaio. Do nascimento à ascensão. Cada passo foi acompanhado de perto por quem estava por lá. A chegada dos reis magos, a santa ceia, as duras chicotadas e o momento mais esperado, a crucificação. Tu não és rei dos judeus, então salve-se. Se és filho de Deus, desce da cruz. Salvou os outros e não pôs salvar-se. O aluno Marcos Vinícius, que fez o papel de Jesus Cristo, com a coroa de espinhos, ele carregou a sua cruz, sendo chicoteado, até o local onde seria a morte do Filho de Deus. O seu personagem principal da história é algo muito legal. Você se inspira, o povo te ajuda a ficar inspirado, todo mundo ajuda. Mas é um papel excelente, que se me desse para me fazer de novo, eu fazia mesmo. Eu tendo medo de subir naquela cruz, mas é algo muito legal de se fazer. É uma honra ser Jesus, de novo, mas eu adoro ser Jesus. Eu acho muito legal fazer o papel, fazer todo o percurso que ele fez, mesmo sendo pequeno, mas eu adoro tudo. De acordo com a professora Raimunda Barros, o evento envolveu uma equipe de aproximadamente 40 atores, entre crianças e adolescentes. Para ela, o resultado positivo no desempenho escolar também são uma forma de ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa. Ajuda uma vez que eles têm o comprometimento, eles têm a boa vontade, eles gostam de fazer, estão fazendo a coisa que eles gostam, independente do tipo de peça. Mas nós procuramos sempre trabalhar temas ou trabalhar ações que realmente enalteçam o trabalho do jovem. Nada que venha diminuir ou explorar a personalidade com coisas negativas. Nós procuramos o lado positivo da coisa, de ver o lado bom de como o jovem deve ser encaminhado hoje. Já se tornou anual a realização desse evento aqui na escola? Não, nós já fizemos, esse é o terceiro ano, não consecutivo, porque isso requer, demanda custos, né? E nem todo ano a gente pode fazer, mas esse é o terceiro ano que nós fazemos, né? Os resultados são positivos? São positivos e nós agradecemos os nossos colaboradores, em especial o pessoal da polícia, vocês da TV, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal de Via Sacra e as famílias que são nossos parceiros, porque as famílias também, eles investem nos filhos e eles gostam que os filhos participem de ações como essa. E eis que eu estarei convosco, dia após dia, até a consumação dos séculos. E aí Aplausos